Como colocar a dinâmica do plano de aula do ensino religioso em prática? Você quer inovar em sala de aula? Quer colocar dinâmica nas suas aulas para as suas aulas serem mais divertidas, serem mais proativas, mas não sabe o que fazer nem para onde começar? Não precisa se preocupar! Que o professor Davi Souza está aqui para te ajudar, para te explicar, para te ensinar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um mega vídeo especial para você. Nesse vídeo, que é a parte número 3 de como fazer um plano de aula do ensino religioso para alunos do 6º ano, eu vou ensinar você a como colocar a dinâmica em prática na sua realidade escolar. Na parte número 1, nós estruturamos todo o plano de aula de acordo com a BNCC. Na parte número 2, a gente colocou o plano de aula em prática. E na parte número 3, que é esse vídeo, eu vou te explicar detalhadamente como você vai conseguir colocar essa dinâmica, essa aula prática em prática na sua realidade escolar. E é por essa razão que eu convido você a se inscrever nesse canal para você adquirir novos conhecimentos e novas informações que vão ajudar você a se tornar um professor melhor, um professor profissional e inovar em sala de aula. Deixa o seu like e aqui nos comentários deixa todas as suas perguntas e questionamentos. Mas se você preferir, você pode ir lá no Instagram, arroba Prof. Davi Souza. Eu vou ter um enorme prazer em conversar com você e assim a gente poder trocar conteúdos e conhecimentos. Beleza? Então vamos lá iniciar mais esse processo pedagógico. Então vamos começar a explicação dessa dinâmica tão legal, que você vai perceber a interação dos seus alunos, o momento de diversão e principalmente o momento de muita aprendizagem. Lembrando que eu já deixei na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, um link, um site online, onde você pode até acesso a diferentes materiais, onde você vai conseguir plano anual, plano bimestral, plano de aula, do ensino religioso e assim incorporar na sua realidade escolar. Tudo isso é alinhado com a BNCC, com atividades. Beleza? Pra acessar esse material, é só você vir na descrição desse vídeo no primeiro comentário. Beleza? Então vamos nós. Olha aqui a nossa sala de aula, diversa, com diferentes alunos, com diferentes realidades. Temos aqui os alunos que gostam de pintura, que gostam das artes, alunos que gostam da leitura, as nossas crianças PCDs, que são pessoas com deficiência, os alunos que gostam de interagir, os alunos que gostam de atividades mais práticas, alunos que utilizam das tecnologias para aprender novas informações, a galera que gosta de trabalhar em equipe, e também os nossos alunos que gostam de escrever, de detalhar aquelas informações, e até de resumir aquilo que foi apresentado em sala de aula para aprimorar o conhecimento. Por que eu estou dizendo? Por que eu estou passando essas informações? Estou enviando essas informações para vocês, para que vocês possam perceber que os nossos alunos são diferentes. É preciso que a gente entenda o contexto do ensino significativo, que é a teoria do ensino significativo de David Ausubel, na qual ele vem apresentar a significância para que o aluno possa aprender. O aluno vai aprender aquilo que é significativo para ele. Se não for significativo, ele não vai aprender. Certo? Isso faz parte do ser humano em si, não só para o aluno, até para o professor, até para o acadêmico. Ele vai aprender aquilo que é útil para ele. E a partir daí, nós temos diferentes inteligências, falando de Holgad, quando ele fala das múltiplas inteligências, na qual os alunos têm inteligências natas, que devem ser desenvolvidas e aprimoradas para que ele possa aprender novos conhecimentos. Todos os alunos têm a capacidade de aprender. Todos os alunos vão conseguir aprender. No entanto, em momentos e em situações e em tempos diferentes. Existem alunos que vão aprender mais rápido, existem alunos que vão aprender mais devagar, existem alunos que vão aprender utilizando recursos linguísticos através da leitura, existem outros alunos que vão aprender mais através da socialização e por aí vai. O mais importante é que a gente consiga construir um ambiente de aprendizagem na escola da melhor maneira possível. Como eu falei nos últimos vídeos, existem dificuldades, existem limitações, mas nós vamos dar o nosso melhor nas condições que temos até conseguirmos fazer melhor ainda em condições melhores, beleza? Quem é um pouquinho mais antigo conhece essa brincadeira, que é a brincadeira telefone sem fio. E se eu falar para você que muitos dos jovens e adolescentes que estão na escola não conhecem essa brincadeira? Porque essa brincadeira é que ela tem uma característica temporal um pouco mais antiga. Não chamando a gente de velho, mas um pouco mais antiga. Essa geração de 2000 para cá, ou até mesmo de 2005 para cá, elas não tiveram essa vivência. Até porque as gerações vão alterando, as gerações de professores vão se renovando, mas elas não têm vivência com essa dinâmica. E acaba que como é novo para eles, novo empiasco para eles, acaba que é algo muito divertido, muito prazeroso. Como é que a gente vai realizar essa dinâmica? Quando a gente chegar na sala de aula, está aqui eu, está aqui os alunos, eu prefiro fazer dessa forma. Primeiro, eu vou fazer um grande círculo. Todos os alunos vão participar, todos os alunos vão participar. A gente pode fazer um círculo de cadeiras, ou a gente pode fazer um círculo deles sentados no chão. Como é que a gente faz? Normalmente na sala de aula, os alunos têm a mesinha e têm a cadeira. A gente vai pegar as mesas e colocar as mesas todas ao redor aqui da parede, da parede da sala de aula. A não ser que você tenha quadro ou pátio, que você pode utilizar de outra forma. Com as cadeiras, nós vamos fazer um grande círculo aqui, frente às mesas que a gente acabou de colocar na base das paredes aqui, certo? O primeiro aluno, o professor, vai falar para o primeiro aluno uma determinada frase. Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. E o primeiro aluno, está aqui o primeiro aluno, vai ter que falar para o segundo aluno, para o terceiro aluno, para o quarto aluno, até chegar lá na outra ponta, onde o professor vai escutar o que o último aluno vai falar. Lembrando que, cada aluno só pode repetir a frase três vezes, né? A gente pode diminuir a quantidade para ficar cada vez mais complexo. Três vezes. Eu escolhi para vocês alguns temas. Por exemplo, aqui são algumas frases que eu construí, que inclusive está lá no plano de aula. E, por exemplo, o professor vai dizer para o aluno, roupa, roupinha, roupão. Pega o sabão para lavar a mão. Então, o primeiro aluno vai falar para o segundo aluno a frase, vai falar para o terceiro, para o quarto, até chegar no último aluno. Chegou no último aluno, ele vai falar para toda a sala o quê? Aquela frase. E a gente vai notar que essa frase, ela vai sair o quê? Vai sair diferente. Por quê? Porque os alunos vão escutar de uma forma, vão interpretar de uma forma, e vão falar aquilo que eles escutaram. E a gente vai fazer uma conexão com o assunto que a gente trabalhou, que são os registros dos conhecimentos. E esses registros dos conhecimentos, será que se eles não fossem escritos, porque existem os registros escritos, seja em livros, em desenhos, em manuais, se essas informações não fossem anotadas, será que elas se perderiam ao longo do tempo? Então a gente vai trazer esses contextos, essas informações. Será que o meu achismo pode alterar esse tipo de conhecimento? Pode, porque eu disse uma coisa e ele entendeu outra coisa, mas ele não entendeu aquilo que eu disse. Então essa atividade vai demonstrar, propriamente dito, didáticamente falando, aquilo que a gente acabou de trabalhar, aquilo que a gente acabou de falar. E existem diferentes frases, né? Por exemplo, Quem quer respeito, deve dar respeito. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. 10 mais 10 é igual a 30. Vai ter alunos que vão escutar isso aqui e vão dizer inconscientemente, isso aí está errado, 10 mais 10 é 20. Mas o contexto da brincadeira é fazer com que você venha repetir aquilo que você escutou. Então 10 mais 10 é 30. E assim, diferentes frases que eu construí e algumas eu peguei na internet que eu já conhecia também, para a gente aplicar. Depois desse momento, a gente pode fazer, dividir a turma em duas equipes. A equipe 1 e a equipe 2. Para a gente fazer uma pequena competição que os alunos gostam bastante. O que acontece? O primeiro aluno vem aqui até a mesa do professor e a segunda aluna vem até a mesa do professor. O professor vai dizer a frase para os dois, a mesma frase, ao mesmo tempo. Por exemplo, ele vai dizer a frase, o rato roeu a roupa do rei de Roma. O professor vai falar para eles de forma que eles escutem bem e que os alunos não escutem. Ou o professor pode sair da sala com os dois alunos, falar a frase fora da sala e quando o professor autorizar, por exemplo, dar o comando já, o aluno vem, senta e começa a falar todas as informações até a última pessoa. E assim também a outra equipe faz o mesmo processo. O último aluno da equipe B e da equipe A vão se levantar, vão até o professor, vão sair da sala de aula ou na frente de todos e então irão falar a frase que escutaram. Quem falar a frase que mais se pareça com a frase inicial, vence a brincadeira. Então ganha um ponto. Então o professor ele vai produzir várias outras frases, ele vai produzir várias outras frases, contanto que seja uma frase um pouquinho grande, mas que não seja tão longa a ponto do aluno não esquecer e que seja engraçado. Pode utilizar frases do Free Fireing, por exemplo, o Free Fireing é um esporte legal na qual se joga jogando. Lembrando que eu já deixei na descrição desse vídeo e no primeiro comentário um site online onde você pode ter acesso a materiais prontos de acordo com a BNCC. Plano de Aula, Plano Anual, Plano Bimestral do Ensino Religioso de acordo com a BNCC com atividades. Para acessar esse material é só você vir na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. E lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Até o nosso próximo vídeo e valeu!